Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui. Como vocês podem ver, o modo de segurança está ativado aqui no meu dispositivo e eu estou ensinando como vocês podem estar desativando essa função aqui, certo? Vocês podem ver aí que o modo de segurança está ativado, está aqui embaixo, moda de segurança. Vocês podem ver que alguns aplicativos aqui também não estão abrindo, o Google, o Clima, o Google Drive também não está abrindo, é o app transferido para download, desativar o modo de segurança. Então, tem vários outros apps que também não estão funcionando, jogos também não estão funcionando. Então, eu vou estar ensinando como vocês podem estar saindo aqui do modo de segurança. Você pode estar arrastando aqui e clicando aqui em modo de segurança está ativado, certo? Você pode estar clicando aqui e vai falar, desativar o modo de segurança, seu telefone será reiniciado e todos os seus aplicativos ficarão disponíveis novamente. Você vai estar clicando aqui em desativar, certo? Você pode estar clicando, vai aparecer aqui, você pode arrastar aqui e vai aparecer, o modo de segurança está ativo. Toca aqui para desativar o modo de segurança, vai estar tocando lá e vai estar clicando aqui em desativar. Caso não aparecer a posição, você pode apenas estar segurando aqui e reiniciando seu dispositivo que vai estar saindo no modo de segurança, certo? No caso, ele vai estar reiniciando aqui agora, está reiniciando e já vai estar voltando já com os aplicativos funcionando normalmente. Então, eu vou esperar voltar aqui e já eu volto aqui com vocês, certo? Pronto, ele terminou aqui de... ele já terminou aqui, já entrou e terminou de reiniciar. Então, você vai estar abrindo, vocês podem ver que diferente lá do modo de segurança, o Go já está aqui, eu posso estar utilizando, também o clima eu posso estar aqui configurando o clima. Eu posso estar mexendo aqui em dicas, os outros apps que estavam no modo de segurança e até jogos já podem ser acessados. Eu posso estar entrando aqui e os jogos podem estar sendo acessados. Então, é basicamente isso o vídeo, eu vou deixar o vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like, eu espero ele ter ajudado aí a solucionar seus problemas. Uma coisa, quando você voltar do modo de segurança, o modo de avião ainda vai estar ativado, certo? Então, você vai vir aqui e vai estar desativando o modo avião e o seu Wi-Fi vai estar voltando normalmente o seu sinal, certo? Então, é isso. Até a próxima. Valeu e fui!